SPLITSCREAM Boas Splitters, sejam bem vindos ao Splitscream. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo de Fallout 4. Ora bem, desde o último vídeo já avancei um bom bocado na história e não poderia ser de outra forma porque este jogo parece um MMO, sei lá. Este jogo é ENORME. E eu estou neste momento, olhem para isto. Isto é uma vaca de duas cabeças de transporte. Isto porquê? Porque eu já estou um bocadinho, já avancei um bocadinho nada de especial, já tenho uma série de coisas exploradas e Sanctuary, que é a nossa primeira base, já está bastante desenvolvida. Como vocês sabem, a construção é uma das mecânicas principais do jogo, apesar de poderem passar ao lado. É uma quest, uma chain quest só dedicada a isto. Basicamente, juntamos hoje Minitemen para reunir o pessoal à volta das Wastelands e unir os vários postos, os vários acampamentos em prol da expansão, através da humanidade, da exploração das Wastelands. Vocês com esta ferramenta podem simplesmente reter tudo o que vos apeteça por aqui, mas... E construir, obviamente, coração, criar energia, poços com água. Por exemplo, esta antena para recrutar pessoal requer energia, então temos que criar aqui um gerador para produzir eletricidade. Temos que criar camas para os senhores dormirem. Dá para fazer muita, muita coisa neste... É mesmo poderosa esta ferramenta. É como se fosse o Sims dentro do Fallout, ok? Não é nada intuitivo. Isto é difícil de dar início, porque não há tutoriais muito específicos, mas aos poucos vão, com alguma paciência, vão descobrindo. E esta própria quest também vai ajudando, porque vai nos dando missões e vai nos dando dicas como é que se faz as coisas. Ora bem, o que é que vamos fazer então? Eu tenho aqui umas missões que eu queria fazer. Aqui para baixo. Eu já cheguei à primeira grande cidade que é Diamond City. Ok? E tenho aqui algumas missões para fazer nesta área que eu vou fazer, ok? Em primeiro lugar, eu tenho a minha armadura, que é outra das novidades da armadura Power Armor. Está estacionada em Red Rocket e eu vou lá buscá-la. E porque é que a armadura é única? Portanto, vocês, onde ela estiver, aparece no mapa e vocês têm que ir buscá-la ou onde a deixaram. E eu deixo-a ali porque é onde está a máquina de reparação, ok? Quando eu preciso reparar a armadura, é aqui que está. Aqui nesta garagem da Red Rocket. E então, eu normalmente deixo-a aqui que esta... Vou só entrar nela. Já está. Vou fechar um bocadinho mais a câmera. Ok? Eu não tenho... Eu esqueci-me de trazer uma minigun que eu tenho, mas também... Vamos... Não vou buscá-la. A interface muda, como podem ver aqui, o mesmo mapa, que é um painel instrumento que é mais. Eu quero ir para aqui, mas eu... Ah, já tenho. Faço travel para aqui. Muito bem. Então, é para lá que vamos. Ora bem, cá estamos no sítio desta cidade. Isto são ruínas e basicamente há vários acampamentozinhos nesta cidade grande. Digamos assim. Não é uma cidade em si, mas sim vários hubs dentro destas ruínas, desta área aqui do mapa. Ok? Enquanto tenho aqui várias missões para fazer. Aqui nesta loja de banda desenhada... Oi? Está a haver aí qualquer coisa? Quer saber? Ah pá, aí pessoal aos tiros. Então vamos aqui à loja. Ora bem, aqui a loja de banda desenhada. Message-Bang. Me inter de boas-vindas. Liga. Olá. Muito longe. Olha bem, o sistema VAT que está de regresso neste jogo está bem mais refinado. E eu não... Apesar de continuar a dar uma grande vantagem, é um jogador que basicamente pode apontar qual é a área do corpo do inimigo que querem acertar. No jogo anterior, ou nos jogos anteriores, era um bocado bater, porque metia simplesmente o jogo em pausa. Neste momento não. Ele abranda-se simplesmente o tempo. Vocês têm que ser rápidos, mesmo assim a definir o que é que querem fazer, porque os inimigos continuam a mover-se. E há uns inimigos que são bastante rápidos. Estão bem? Eles não nos dão tréguas. Neste caso, os gols. Lá porque eu estou de armadura não quer dizer que esteja completamente poderoso. E a utilização da armadura em lugares fechados, como este, só nos dificulta a visão. Portanto, tem que ter aqui alguma atenção. Ok? Além disso, estes gols são altamente radiativos. Portanto, sempre que eles os atacam... Ainda por cima, isto é um lendário. Ah, isto é... Eu estou quase a morrer, pessoal. Eu estou... Eu preciso fazer aqui uma coisa muito urgente. Fazer o crit. Eu não sei se vou conseguir. Ok, eu estou muito... Por cima, estou com uma caseira. O cão que serve de tanque. O cão costuma tanque aos inimigos muito bem. E está, basicamente, a soro. Ele não morre. Pronto. Este gol que me atacou agora, como vocês podem ver aqui, é um lendário. Há inimigos lendários. Normalmente largam uma arma com uma estrela. Digamos assim, que é uma arma única do jogo. Ok? Tem sempre uma habilidade especial. Neste caso, tem a hipótese, quando se acerta, de criar o Stagger. Que é uma... Simplesização de ataque. Ok? Vou apanhar. Um merecido loot. A nossa perna não ficou muito bem. Isto é uma loja de banda desenhada. Ou foi? Outrora. Ok? Bom, HP. Tem mais um sempec. E já tem a perna da armadura. Como podem ver, ela... Fica alusinada. Fica alusinada. Ela estraga-se. Os componentes têm que ser reparados lá naquela oficina. Que eu vos mostrei. Ok? Isto é-me indicar para ali... Pai, esta armadura é horrível. Eu vou largar a armadura. Ficas aí. Ok? Porque senão... Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Ou é que era aqueles... Que brilham no escuro. Já apanhei um lendário destes. E vem bem infelito. Só consegui matá-lo graças a um bug do jogo. Que fez... Prendeu-o no cenário. Coitado. Este... Já está sem o braço. Mas ainda assim é bastante perigoso. Até porque o gajo... Tem a esperte ser altamente radiativo. Ok? Alô? Ai, uma martelada. Ok. Ok, era limpar. Esta missão era limpar aqui. Provavelmente foi... Isto... Oi? Aqui ainda não está. Vamos lá. O jogo segue diversas side quests. Não existe... Ao contrário de outros jogos. Não existe uma campanha principal. Digamos. Uma história principal. E sub quests. E atividades paralelas. Todas as quests não são diferenciadas. São jovens principais ou secundárias. Vocês não notam. Ainda está aqui pessoal. Quero levar. Ok? Ou seja... Há várias storylines que vocês podem seguir. Já estou a pesar muito. Ainda cá com. Ok. Espera aí. Há... Estes paladinos. Vá, digamos. Oi. Está a ser atacado o cão. Ok. São os paladinos que nos dão basicamente duas missões. A questline deles. Que é o que eu ando a fazer. É limpar espaços específicos de ghouls e monstros sintéticos. Etc. E a outra... Outra das personagens dão as missões de recuperar objetos também específicos em certos locais. Eu vinha só aqui espreitar. Às vezes onde menos esperavam. Cá está. Uma revista. Estas revistas dão... Dão... Um boost. Definitivo. Mais de 5%. O Alien Blaster. Com arma específica. Ok? São armas. Fazia sentido encontrar uma banda desenhada numa loja de banda desenhada. Ora bem. Depois daquela parte da loja de banda desenhada. Eu fui outra vez arrumar a armadura em Rocket City. E resolvi vir a pé. E vou salvar aqui uma personagem chamada Nick Valentine. Que está aqui. Que basicamente foi na Diamond City que nos deram esta missão. Que eu acho que ele está ligado... Não sei se é o dono ou se está ligado a uma agência de detetives na cidade. Ok? Parece bastante interessante. E é isso que eu vou fazer agora. Isto. Se tudo correr bem. Turbot. Será que isto é bom? Este robôs? Ok. Tenho para aqui outra quest. Peixes que a gente... Neste... Às vezes... Parque Street Station. Descobri. Às vezes as quests são adicionadas ao nosso livro. Só de observar objetos e coisas. Ou apanhar algum item. Nem damos conta muitas vezes. Ok? Vamos ver. Aqui dentro. Parque Street Station. Ok. Isto é a cidade. Parece-me ser... Uma... Estação de Metro da cidade. E vamos ver. Está cheio de inimigos. A gente vai fazer aqui um save. Fique safe. Se não... Sugar Man. Exato. É um detetive. Foi apanhado a... Meter o nariz onde não é chamado. E foi a ajudante dele que nos deu esta missão. Em Diamond City. Portanto. Vamos tentar salvar. Posso... Critical. Ok. Ficou bem. Há mais. Vai cão. Vai ter eles. Rex. É o maior este cão. O que é bem porreiro. Podem ter a partida. O que é bem porreiro. Podem ter a partida. O que é bem porreiro. Do cão. Do cão. O cão as vezes claro. Fica fraquito. Aqui. Fazer de loot. Calma. Vocês podem curar o cão. Com steampacks. Mas eu aconselho a não gastá-lo. Porque ele recupera sozinho. Ok. O cão nunca morre neste jogo. Aqui não há nada. Isto é casas de banho. Pula. O que é que é isto? O Abraxucliner eu preciso disto. Vamos abrir. Vê se há aqui alguma coisa. Uma cabaça. Pão pequeno. Ups. Uma armadilha. Vai dar. Viram? Aquela porta. Que é uma cenita armadilhada. Sério. Quer dizer. O gajo está a rasca pere. Está a fazer necessidades. E leva com uma granada. Era muito. Nunca me tinha lembrado desta. Ter uma armadilha na porta da casa de banho. Bem. Agora fiquei. Nem sei o que é que havia de fazer. Escondi-me ali atrás. Não levei com a granada. Porque não calhou. Ok. Podemos gravar. Só para estar tranquilo. E ele está ali de baixo. Ok. Pork and beans. Ok. Pork and beans. Como se vai-se à casa de banho. Leva-se com a granada. Parece-me que é uma estratégia espetacular. Destes tipos. Destes gangsters. Ou o que é que é isto. Será que posso dormir. Só uma horinha. Sim. Aqui. É uma pazzinha. Só para recuperar ali um bocado de energia. Antes de saudarmos ali o detetive. Ele está aqui em baixo. Ok. Vamos aqui fazer um sneak. Não sei se temos armas melhores. Eu estou muito mal de munições. Estou muito mal de munições. Eu gosto muito desta arma. Já tenho munições. Ok. Isto é uma pistola que eu apanhei. Está aí. É cheio da pessoal. Vamos lá ver se a gente consegue. Gosto muito desta. Esta pistola é poderosa. Calma. Estou atacado por todo lado. Calma. Não. Pensei que aquilo fosse uma coisa exclusiva. bem. Isto está. Tipo detetives. Calma. Preciso tomar uma maior distancia. Ok. É esta. Calma. Está bem. Ah. Já se. Olha. O cão já ganhou. Significa que já me bateram o cão. Ok. Ok. Não sei se foi. de proteção. O VAT acabou também por. Eu é que preciso dar a fogo. É preciso-me curar. só tenho três steampacks. Vou começar a distribuir bombocas lá para baixo. Ok. Mais um. Ok. Tenho. 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 Outra vez o VAT se ele já não distribui também. Mais um steampack. Esta batalha até está a correr mais ou menos bem. O cão. A ver se recupera é interessante para me ajudar. Ok. Mais uma granadazinha para eles. Ok. Mais um. Quando ouviu o Kichin. Quer dizer que mataram. Ok. Morreram os dois? Ok. Preciso de missões. Um Hardaway. Um Hardaway. Hardaway é para vos curar da radiação. É muito importante. E é muito raro. Ok. Trigger Man. Eu vou mandar. Mais uma granada. Não fez nada. Não fez nada. Não. Enganei-me. Eu. Fui muito burro agora. Fui muito burro agora. Porque eu pontei a cabeça. Levantei o cursor. Que isto não está a correr bem agora. A parte final. Estou a ficar sem munições. Para acima-me mais. Para acima-me mais. Ok. A caçadeira está muito longe. Não se pode. Ok. Tenho que mudar de arma. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Precisa de minições Eu não sei se já matei o lendário Já ia ver o que é o... Obrigadinho, Rex Trigger Man O que é aquilo ali? É brilhar No colo quantum Bem, vai haver fecha outra vez Vai Isto está cheio da pessoal Mas ainda não me vieram Eu não tenho nenhum perk de stealth Portanto Bora que é um Tira deles Isso Que eu assim ajudo Um já está Ok, o que não dá conta do resto Ok, a gente desconta-se aqui Dá a P Ok Oi Ok, o outro Vai lá, que é um Vai lá Vai ter a luz Boa Mais um Vai o outro Isso Agarra E faço com que eu crito E ele vai, vai embora Pumba Trabalho de equipa Ele a morder o braço do bandido Ok Dá uma fechinha Anda cá É, nice dog Isso Vai buscar o de inimigos Vai Vai lá Bad guys Vai lá Vai lá Vai lá Não Então Porreiro Quer dizer que A área Está ok Vamos tirar Nick Valentine Está aqui Ah, isto é Volt 114 Muito bem Muito bem Está preso Numa volta Muito bem, está preso numa volta Não sei porque Mas ainda vai haver Não sei porquê, mas ainda vai haver Não sei porquê, mas ainda vai haver Abre isso Oi Bem parecia Não sei porquê, mas ainda não tinha acabado Não sei porquê, mas ainda vai haver Não sei porquê, mas ainda vai haver Eu não ative para isso. Lute. Estou de P10? Nick Valentine? Ah não, é os dois Truggermans a falarem que o outro. Vamos entrar a matar. Oh Max Payne. Max Payne do Fallout. Vendas aro olho. Vai Cão, vai até eles. Vai. Vai para lá. Isso, vira-te. Vai, 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 vai até eles. É isso. Que falha, o Cão. Isto faz lembrar o Shadow Dancer. Lembram-se daquele jogo tipo o Shinobi? Em que se mandava o Cão para cima deles? É isto mesmo. Ainda mais bandidos. Bem, isto está mesmo. Ah, subiu. Uma grande escavação. Olha só para isto. Vai, vai, vai até eles. Aproximar mais. Aqui é para ter mais impactos e matar rápido. Vou matar a cabeça. Ok. Ok. O Cão agora acaba com ele. Ainda tira um tiro. Na finalização. Ok. O que precisamos é de loot. Loot. Não mais nada. Gosto muito desta pistola realmente. A sede. E vamos salvar o Nick. Está supostamente ali dentro. Ainda bem pessoal. Bora, bora. Vai, pode andar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Esta pistola não faz muito dano. Mas tem uma cadência de tiro muito grande. Ok. Funciona bem. Tenho muitas munições também. Ok. Estes também já foram. Aqui é nada. Cuidado. Iguana Beats. Oi. Quem é que andai? Melão. Aí lá vais. Uau. Também temos que apanhar aqui. As coisas todas. Cigarettes. Não há pá de loot. Vamos para baixo. Há dado. Um. 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 Headshot. Ainda tenho um crit. Para uma emergência. Corn. näch value. Ok. E levar para o seguro. Vámos a jogar bem. Né? Portanto. Será realmente. Finalmente, Kitsin? Não. O que você está lá, Valentin? Estou com medo? O que está lá? Ele está ali preso em cima. Vai dar ao Malone mais tempo para pensar sobre como ele vai te dar. Não me dê aquela coisa, Valentin. Você não sabe nada, você não tem nada. Sério? Eu vi ele escrevendo o seu nome no seu livro negro. Lousy, cheating card-shock, eu acho que eram as palavras exactas. Depois, ele estrape o nome, três vezes. Três strikes? Ei, Dino. Too late, son. Ah, podia ter apontado à cabeça, não era? Fui burro, fui burro, fui burro, fui burro, fui burro, fui burro. Fui burro por duas razões. Para já porque não lhe apontei à cabeça. E em segundo lugar, porque não ativei o critical. Que era aqui que eu precisava. Só que eu se falar até com ele, eu já sei que vou me vingar agora. Certo? Ok? Ainda levas com o critical na cabeça. Agora não tens hipótese. Fui burro ao início. Mr. Dino. Foste. E este é um nome diferente dos outros bandidos. Portanto, este será uma personagem overseas. Portanto, é o que tem a password. Olá, Dino. Olá, Valentine. Você está, mas nós temos 3 minutos antes que eles percebem que o Valentim está aberto. Ah é? 3 minutos. Então vamos lá. Sim, não é exigente o Valentine. É cheio de... De bullshit. Ok. Pick number. 998. Ok. Foi 998. Oi, peraí. Já falo contigo. Está aqui. O meu bobblehead. Ok. Aumentou o dinheiro que os vendedores têm para negociar connosco. Claro que quero. Então pá. Ui, tu és um sintético pá. Os gays na cidade não curtem muito. Vão ver? É um sintético. Eles em Diamond City vi dois irmãos a discutirem. Um com o outro em conduzir. Tu és um sintético. E aponta a arma para a cabeça. Irmão. Não sou nada. Eu sou teu irmão. E os militares da cidade não vão de mães de medida espuma. Batem o tipo. Este gays é um sintético. Não sei se é uma ideia. É um detetive. Estudo sintético. Isto é a parte do Blade Runner. Eles não gostam nada dos sintéticos. Isto é complicado. Isto é complicado. Precisamos de detetive. Para quê? Para encontrar o nosso filho desaparecido. Lembram-se que é a principal história. Desde que começamos o jogo encontrar o nosso bebê que desapareceu com um ano. Isto é complicado. Estou ligado por aqui por semanas. Acabou-se que a filha de fugir que eu vim aqui para encontrar não foi roubada. Ok. Ela é a nova Flames de Malone. E ela tem uma estrada. De qualquer forma, você tem problemas. E eu estou feliz de te ajudar. Mas agora não é que... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se há a primeira aqui alguma coisa boa, não é? Já não lembro do número. Se me pediram o número. Ok. Não sei o que aconteceu com os proprietários anteriormente, mas eles não são exatamente uma corretora de juízo, por um fogo vazio. Um fogo vazio vazio. Perfeito de você. Ok. Então vamos lá Valentine. Vamos lá fugir. Engraçado. Viemos salvar um detetive para nos ajudar a encontrar o nosso filho. Espere. Eu ouço algumas de eles vindo. Que eles são? Eu vou jogar isso. Por mim, vais tu e eu estou com um... Por que é isso? Eu vou gravar isto. Ei, Dino. Vem para o detetivo e se acertar. Onde é que ele está? Fostes? Nick, zerou-lhe. Ele está a soro. Ah, já foi. Ok, vai. Agora é vocês. Vai, Nick. Nick, vai. Este ferro ainda por cima. Tu me assustaste agora? Vai lá, pá. Isso. Ok, mais um. Tenho o critter outra vez. Situação de emergência. Nick, finalmente resolveste disparar alguma coisinha? Ok, o cão. Oi. Oi, o que é que se passou aqui? Eu falhei o VAT. Sai da frente. Sai da frente, pá. Nossa, nem ajuda. Só atrapalha. Ok. Foi-se. Ainda tenho o critical. Quando precisar. Vai, Valentine. Bora. Preciso recuperar munições. Isto está muito mal. Bora, Valentine. A porta está na frente. Vá ver se posso abrir. Não posso escolher o VAT. Não posso escolher isto. Não. 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 Não, não. 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 Bora, Nick. Isto, nota-se que é uma das missões de história principais. Nota-se por já. Porque o objetivo é exatamente salvar este tipo. Oi. Estou com a de por trás, pá. Ai. Dá-lhe. 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 Estava a ver? Que ninguém me limpava ao cedo. Quer dizer, não vou estar aqui com estas munições. Assim, ah, maluca. Abrax. Mais uma revista. Ok. Isto é importante. Mais 5 action points. Ui. Muito bem. É importante, sim, senhora. Oii. Vou-lhe tirar uma perna. Vai. Não. Não lhe arranquei a perna. Ah. Matei o tipo. Vamos fazer o trabalho todo, né? Falei com ele. Ops Não tenho muita energia Sai da frente, ninguém me deixa passar Vai que é um, morde É isso Bem jogado Não, não quer falar contigo Ainda há inimigos para matar Isto está muito mal, eu não tenho energia Vou aqui tentar comer qualquer coisa Corn Qualquer coisa que me dê bastante energia Ok, este está Este também Estou aqui, já vou Vamos no caminho, não estamos? Estamos ou não? Estão 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 Atendo Estão Estão Está Estão Ui que vai dar uma janeira. Este cara está com uma metralhadora, não para brincadeiras. Pronto, eu ajudo. Se não deve apanhar a metralhadora dele. Com pensante. Espera aí, deixa-me lá meter esta metralhadora aqui. Assim. Como pensei. 28, 13, não vale nada. Uma sniper. 5 balas. Não tenho estas munições. Não tenho a parecida com esta partilha do mesmo. Não mantenho a pistola. Mas é a minha espera. Dei-se ter de limpar isto. O nome é irônico. Mas não deixe-o te mentir. Ele é perigoso. Outra porta fechada. Não deveria ser tão largo. Umas batatas fritas. Ah, é um jumpsuit. Hum. Ok. Ok. Ah, tá. Skinny Malone. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu não tenho os skills ainda muito elevados. Vai falhar. Você tem uma casa para voltar. Você não quer tirar a sua vida com estes tucos. Não tentes me confundir. E aí. E aí. Ela aterrou logo que a granada. Isso que está o crítico. Ok. E aí. E aí. Tais mesmo a soro. Fostes. Ok. Então é preciso que a gente choquente um rato-ho. Eu acho que ele está tempo e costos que todos os usos. E aí. Boa noite, Prince. Vou apanhar aqui o tecido. Uhum. Caso está fechado. Vamos embora. Não vou morrer. Acho que aquilo era um compensador qualquer. Bem. Posso bater a bota agora. Isto é o que dá a tomar medicamentos e drogas no jogo. Passa o efeito. O que é que se passou? Porquê que eu estou muito... Estou super pesado. Aquilo que eu não ia tomar dava-me força extra era? Vamos para aí. Vamos lá, cara. Olha aquele céu da comunidade. O céu. Nunca pensava que algo tão naturalmente ominoso Poderia ser tão convocante. Obrigado por me sair. Como você sabia onde me encontrar? Não muitas pessoas sabia onde eu fui. Estou secretária. Estou secretária. Ellie. Ela me enviou. Ela me enviou. Ela me enviou. Agora. Você mencionou algo sobre uma pessoa missing. Nenhuma traça de onde eles foram. Eu quero que você venha para o meu ofício em Diamond City. Dê-me todos os detalhes. Além disso, acho que você ganhou uma chance de sentar e acelerar sua cabeça. Muito bem. Eu te encontrei lá. Vejo-te em Diamond City. Cá está. Unlankly Valentine. É uma das missões de história. E pronto pessoal. Vamos chegar por aqui. Que esta missão foi bastante longa e foi ao mesmo tempo divertida. Eu espero que tenham gostado. E cá está. Vou continuar depois. Getting a Clue. Outra quest que se ativa logo de seguida. Se gostaram façam like. Subscrevam o canal. E vemos no próximo vídeo pessoal. Grande abraço. Até à próxima. Sinta lá.